Nas ruas de ramos E viver Nas ruas de ramos Em todos os ramos Eu quero ouvir O teu cantar E ter a gris Tem balança e harmonia Malandragem bateria Faz meu povo delirar O meu pavilhão É só emoção Segura aí Cante da Imperatriz Meu pão de Deus Hoje a minha Imperatriz Vem coroar E os correndo galinho Vai iluminar Olhos marejados Vão se emocionar Ao ver a minha escola passar Hoje a minha Imperatriz Vem coroar E os correndo galinho Vai iluminar Olhos marejados Vão se emocionar Ao ver a minha escola passar E eu não digo que eu vi Vi O subúrbio surgiu entre tantas histórias Vem correndo Desde cedo vestido no manto de glórias Um gênio Que encanta Nos campos O sonho de ser rei Vencer Vencer E o seu talento É raça, amor e paixão É raça, amor e paixão E assim E assim É raça, amor e paixão 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 Desde o seu vestido, um monte de glórias Minha bateria Vem cansa Os campos Os sonhos O seu rei Vencer, vencer, vencer Outros campos de batalha A minha velha guarda Ao solterão do Guerreiro A fulgada E pra não te ajudar A manhã faz parte De tanta emoção Estou de esse tipo ao vento E o seu talento Erra, amor e paixão Vibrando o tempo da A manhã faz parte De tanta emoção Estou de esse tipo ao vento E o seu talento Erra, amor e paixão E assim Os clarins anunciaram As bandeiras tremuladas Meu presidente Luiz Bacheco E o seu talento 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 Agora a mulher Eu tenho que ter Carlinhos Vamos lá Piacre Cruz tem tanta nos campos o sonho de ser rei. Vencer, 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 vencer. Minha coroa na minha Piacre Cruz. Piacre Cruz, vencer, 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 vencer. Minha torcida, nação que abriga o seu. Obrigado.